Muito feliz, né? Chegamos ontem e fiquei muito feliz com a recepção que meu filho teve, né? Uma coisa que eu sempre sonhei, né? E foi realizado ontem, né? E a gente tem uma grande expectativa de, aqui no Cruzeiro, né? É, conquistar os títulos, né? Igual agora o estadual, né? O brasileiro e Libertadores, né? O objetivo é isso, né? Feliz também por regressar ao Brasil, né? E não deixou de ser uma experiência, né? Europa, né? E eu acredito que isso foi um amadurecimento, tendo em vista ele ser muito novo. E isso, a passagem dele lá mesmo, eles não utilizando ele, mas foi muito importante e, igual eu falei com ele, de tudo a gente tem que tirar o lado bom, né? Pra poder amadurecimento, né? Eu acredito que esse período que ficamos lá, né? Ele pegou bastante experiência no sentido de vivência, né? De tudo quanto é sentido, entendeu? Ele é muito bom de grupo, né? E o objetivo dele é somar com o elenco, né? E com certeza a união faz a força, né? Eu fiz questão de, assim que eu cheguei, eu já comprei uma caderneta, né? Exclusivo, já personalizei aqui, né? Com escudo do Cruzeiro, né? E a intenção é preencher ela o mais rápido possível.